Ora é só mesmo, vamos ao marco, não levamos a perna de mais caralho, olha estou a filmar, ai, força, e agora olha, agora vai de roda. Viro! Levanta o pé, meu amor, vamos dançar, levanta o pé, meu amor, vamos dançar, a festa está tão bonita, o baile vai começar, a festa está tão bonita, e o baile vai começar, veja a perna e não vai, um cheitinho na cintura, a manela está longe, está quase na perna, leva-me ao pé, meu amor, vamos dançar, leva-me ao pé, meu amor, vamos dançar. Hoje em Viana vai haver um bailarico, até debaixo da cama, há de dançar o seguido, vai-se a bonita, o autógrafo da concertina, mas há de encontrar para mais, o resto a puxar para cima. Levanta o pé, meu amor, vamos dançar, levanta o pé, meu amor, vamos dançar, Olha o mundo atrás, olha essas caudinhas, dá-me lá que vai ter palmas, custa menos do que levantar a perna, vamos lá, vem lá. Vira-me ao pé, meu amor, vamos dançar, levanta o pé, meu amor, vamos dançar, a festa está tão bonita, o baile vai começar, a festa está tão bonita, o baile vai começar, anda bem, o meu amor, vai ter que ir na cintura, a banela está longe, já está quase na perna. Levanta o pé, meu amor, vamos dançar, levanta o pé, meu amor, vamos dançar. Fortes, companhe, este piolhoso, anda-te bem, infernado, fica todo indigioso, ouve-me daqui, vai-te lá, o cabra-se, o do, tu queres infernal, inferna, é pouco de longe. Levanta o pé, meu amor, vamos dançar, levanta o pé, meu amor, vamos dançar. Levanta o feio da repressão Levanta o feio da repressão Levanta o feio da repressão